Música Olá a todas, sejam bem-vindas para mais um vídeo Gente, que saudades que eu tinha Isto parece um bocadinho irónico Mas quem está a ver os meus vlogs semanais Eu não sei se isto vai ser postado antes ou depois De eu ter postado o segundo vlog semanal Mas acreditem, eu estava com saudades de gravar este tipo de vídeos Não só os vlogs que eu gosto Identifico-me muito Mas não sei, bateu-me a vontade de gravar Os recebidos e as compras Desse vlog cosmética assim Tipo sentada, com a câmera Grande, com as luzes e tal Deu-me vontade, gente, deu-me vontade E então gravei, estava mesmo com saudades Com vontade, então olhem Eu até perguntei lá no Instagram se preferiam que eu pusesse no vlog Ou se preferiam um vídeo extra Tipo este vídeo E vocês disseram que a maior parte disse Que quanto mais melhor Mandaram uma mensagem a dizer quanto mais melhor nós queremos É vídeos, um ou dois não interessa O que interessa é postares Portanto, gente, vou postar este E vou postar o vlog e pode ser que me dê ainda Mais ânimo e mais vontade de fazer mais e mais e mais e mais E como eu disse, este vídeo que vocês já poderão ler no título É as minhas compras e recebidos Da Expo Cosmetics Portanto, tenho muita coisa Não comprei assim muita coisa Mas o que comprei E o que recebi Vou-vos mostrar Vou começar com o stand da Novex Que foi o primeiro stand onde eu fui Por acaso Eu recebi assim este Este saco dourado Que gente Devo-vos dizer que este saco Chama mulheres Vocês não deixem os vossos homens ir às compras com este saco Porque o André Acompanha-me a ir às próximas mulheres Que está juntamente com a minha cunhada Está o vlog no canal Vou deixar aqui para vocês verem E ele E ele Hava à altura Eu pedi para ele me segurar nos sacos Enquanto ele estava a ver outras coisas Porque Vocês não saírem A quanto custa Estar a ver tudo E a feira é enorme E com estes sacos que são pesados Ao homem E então eu pedi para ver E ele lá esteve com ele E ele só recebia Tipo Só ia gente ter com ele Perguntar Olha onde é a Novex Onde é a Emblex Onde é a Emblex Olha se está a desculpa Só onde é a Emblex Porque vi-a-me com este saco Mas pronto, não é? Cuidado que estes sacos Chamam mulheres Então Vou começar com outro saco Que está aqui dentro Que é este aqui assim Da Novex E aqui dentro eu tenho Deixa-me ver o que que eu tenho aqui Oi 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 Tenho Duas máscaras Aqui Duas máscaras Dois potinhos E também tenho uma miniatura da blindagem Que eu juro-vos Eu já devia ter experimentado este produto Porque falam maravilhas dele Mas eu ainda não experimentei Mas agora Vou experimentar E tenho também Uma máscara da Novex A Brazilian Keratin Que é esta aqui Que eu já experimentei Foi das minhas primeiras máscaras Que eu comprei E juro-vos Eu adoro A Keratina Funciona muito bem com o meu cabelo E tenho também esta A Mystic Black Novex Que é da linha My Curl Se não me engano Deixa-me ver Ou não Ou é totalmente diferente este Com óleo de baobá Óleo de baobá Óleo de baobá Não sei Ultra profunda Não diz Não diz para Para que é que é Mas eu não sei porque eu estou na ideia que esta é a Miss It Plex é por causa dos cabelos ondulados, mas depois eu vou verificar recebi ainda também aqui dentro uma lancheira que fofa, porque estes frutos que eu vos vou mostrar agora é da linha Minha Praia, então nada melhor que pôr ali uma lancheira e recebi o resto da linha da Minha Praia, que eu já tinha recebido o spray, também vos mostrei no vídeo anterior e então eles agora deram o resto da linha para complementar isso e ainda bem que me sobrou um bocadinho do spray, que assim eu consigo experimentar a gama toda, que eu adoro experimentar as gamas todas sério, gosto mesmo muito na Ascle, fui lá para comprar umas coisinhas e a menina foi super querida percebeu-se que nós éramos youtubers e oferecemos um saquinho super sério gente, super fofo, porquê? porque teria-lhe aqui duas coisas que eu gosto muito, que uma delas é estes copinhos assim com paninha que sério gente, eu sou viciada nestes copos, eu faço coleção este aqui diz, bendito seja, que é da linha da Ascle é uma das linhas da Ascle e depois esta latinha super mimosa sério gente, ela tinha mesmo um menino gostei muito e aqui dentro vinha também amostras aqui assim, vinha várias amostras que eu vou tentar mostrar vinha aqui esta esta máscara que é de mandioca, que ajuda no auxílio do crescimento e é também para os cabelos opacos vinha também um creme de silicone protetor solar vinha também um shampoo da linha Caval Forte que é para força, brilho e crescimento também vinha um shampoo regulador regulador de oleosidade para cabelos oleosos ainda uma proteína capilar e por último mas não menos importante outra máscara que esta é Babaneira Bananeira Babaneira oh Joana que é a máscara hidratante pós-química vou acho que vou vou adorar esta e foi isto e depois lá eu fiz umas compras aliás eu fiz primeiro umas compras e só depois é que elas nos ofereceram isto porque se apercebeu que nós éramos youtubers os produtos que eu comprei na ASCAL foi este sérum ou melhor eu vou começar por vos contar um bocadinho da história eu cheguei lá e perguntei à menina o que melhor se adequava para o meu cabelo porque eu tenho o couro cabeludo um bocadinho seco e acaba mesmo por descamar então ela aconselhou esta máscara anti-resíduos de gengibre e hortelá que purifica o couro cabeludo ela não é uma máscara para ser utilizada regularmente é uma máscara para ser utilizada tipo de 15 em 15 dias e então eu resolvi experimentar o cheirinho a sério gente cativou-me muito porque é muito muito fresquinho isto basicamente o que temos que fazer é lavar o cabelo normalmente e depois massajar o couro cabeludo com esta máscara no couro cabeludo mesmo porque por normas as máscaras são para usar da unilha para baixo e depois lá em conversa e tal com a menina ela também nos falou deste selante de pontas da ASCAL que é da linha força e brilho do cavalo forte e gente vendeu-me na altura vendeu-me porque ela aplicou no meu cabelo e o meu cabelo ficou tão macio tão sedoso tão tipo algodão tão ai é sério tão tudo vendeu-me na altura e eu trouxe e não estou nada 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 arrependido ainda há pouco eu pus no cabelo da minha mãe e tipo estava lindo maravilhoso este selante é vida na Flor Mar eu fui eu fui ao evento da Flor Mar e como já é habitual como é é uma parceria aqui do canal já o ano passado também fui gostei bastante e este ano não podia perder porque era o lançamento da nova linha de coleção da nova linha de coleção da nova linha de maquilhagem deles que é a Free Spirit já está a ver neste momento nas lojas nas lojas podem ir despreitar gente tem coisas lindas tem uns batons metálicos muito lindos tem uma paleta de sobras lindíssima a sério eu fiquei enamorada por quase tudo e elas também nos ofereceram aqui um saquinho com alguns dos elementos que estão nesta linha começaram por oferecer uma bolsinha que diz Flor Mar e Free Spirit que é o nome da nova linha e depois oferecemos aqui três coisinhas que eu até já posso falar um bocadinho sobre elas porque eu já experimentei na Uantay eu experimentei logo tipo logo no dia seguinte não é uma das coisas que nos que nos deram e eu ainda não experimentei foi este Demi Demi Deli Demi Pronto é um lip booster isto é o que? basicamente é um produto que nós aplicamos nos lábios e que ele dá automaticamente uma enxadinha aos nossos lábios para eles ficarem assim mais mais cordóxinho a Vera experimentou lá e ela diz realmente que sente-se assim uma sensação de fresco logo no início e depois umas picadinhas ainda não experimentei mas vocês sabem que eu depois vou fazer um vídeo sobre isto uma das coisas que eu já experimentei foi esta máscara gente a sério gente eu vou vos dizer o porquê da minha reação é esta máscara esta máscara quando a Marta estava nos lá a mostrar porque era ela quem estava a demonstrar a maquilhagem eu fiquei tipo what? como assim? quase que nem dá para perceber como assim? eu vou por aqui que se calhar consegue ver melhor como assim? esta máscara é tão pequeninha tão fininha ela chama-se mesmo slim mascara como assim? eu fiquei juros juros a sério por tudo que é mais grado eu fiquei de pé atrás mesmo eu fiquei tipo isso não vai fazer nada juros que foi a minha opá tenho que ser sincera com vocês foi a mesma minha reação isso não vai fazer nada isso é muito pequeninho isso é tipo não o que é não me acredito porquê? porque eu sou pessoa de aplicadores grandes eu gosto realmente de aplicadores grandes para mim os aplicadores que mais se identifica comigo é com o que é o melhor trabalho mas depois quando eu chego a casa à noite fico olhando para a máscara eu não sei mas eu vou-te pôr aqui na minha secretária no meu tocador para amanhã eu experimentar eu experimentei gente e eu digo-vos uma coisa tudo o que eu achava no dia anterior foi assim tipo rápido porquê? porque ela é um aplicador super fino mas dá para nós trabalharmos realmente a máscara eu não notei que ela desse assim um volume ou até mesmo um comprimento às pessoas não notei isso mas dá um aspecto natural às pestanas ficam claro coloridas coloridas ficam mais negras porque lá está a máscara é preta faz com que notemos mais as nossas pestanas e conseguimos trabalhar a minha máscara não aborratamos tanto opá mas eu gostei gostei mesmo muito dá um ar mesmo muito natural mesmo o verão eu não sei se essa já é uma das coleções para o verão mas dá um ar muito natural em que nós queremos no make-up make-up sabem? eu gostei bastante juro sou mesmo muito sincera estava muito pé atrás mas no final gostei mesmo muito e depois outro produto que elas nos deram aqui foi o Flormar Aqua Make-up Primer que eu ainda não experimentei que isto é mesmo um cremezinho primeira embalagem eu acho que é muito bonita é das embalagens mais bonitas que a Flormar teve a nível de estética de não é? acho que a linha está muito bem muito bem conseguida muito bem está bonita está chamativa gosto muito disso e isto é um cremezinho um primer ele está fechado como eu disse que ainda não utilizei isto é um cremezinho que é um primer normal que cheira a bebê juro cheira a bebê e fica assim com a pele muito macia eu estou a fazer assim porque nós experimentámos lá na loja ficámos com a pele mesmo muito macia e pronta para receber a maquilhagem ainda não utilizei mas depois eu vou fazer isto tudo no vídeo para vocês não se preocupem lá na Flormar eu também fiz as minhas comprinhas porque vocês sabem que eu gosto muito da Flormar não é por ser parceira deles mas eu realmente gosto muito da Flormar acho que eles têm muito bons produtos e acima de tudo muitos bons preços e principalmente com as campanhas que eles fazem de 50% ou de no caso da Expo Cosmética eu estava com menos de 30% no stand todo tinha ainda produtinhos lá 50 a 1€ tipo coisas muito baratinhas e de facto mesmo muito boas eu aproveitei para trazer 3 coisas que uma delas eu já queria trazer pontacente que eu já experimentei já sei já sei que gosto outras duas era pura curiosidade aqui eu vos falo que era o que eu realmente queria trazer era esta sombra da linha Mono Eyeshadow ela é a sombra 01 e eu ai graças deixem-me aqui e eu queria trazer esta sombra porque ela é um branco mas tipo olha um branco porque eu tenho de entusiasmo por um branco porque ela é um branco iluminador isto é uma sombra mas é eu uso-a não só como sombra principalmente para iluminar o cantinho dos olhos mas também eu uso para iluminar esta zona e gosto bastante fica mesmo assim um tom branquinho com uns reflexos opa a gente não sei mas eu gosto muito do aspecto que dá e a Marisa chegou a comprar esta sombra na altura dos 50% do ano passado no aniversário e eu fiquei tipo viciada e aproveitei para trazer porque eu não tenho que flormar perto de mim flormar está na altura de pôr-me flormar flormar está na altura de pôr-me flormar aqui na pó está na altura ok está na altura comprei também este CC crime que foi uma indicação do Ruben que é um dos maquilhadores do flormar ele chegou-me a indicar este CC por causa da rosácea e gente eu experimentei também no domingo a seguir às poucas médicas e gostei bastante ele não cobre a minha rosácea toda porque eu tenho bastante mas a maior parte da rosácea cobre na boa eu já tive que utilizar um bocadinho de corretor depois aqui na zona das olheiras puxei um bocadinho para baixo por causa da rosácea que ainda estava por tapar e ficou lindo deu um aspecto muito natural tem esse FPS de 15 gente vai ser o meu aliado para os dias de verão juro-vos vai mesmo outra coisa que eu também trouxe e que gostei bastante foi este batom Silky Matte porque eu ouvi algumas meninas a falar na blogosfera nas redes sociais vá e fiquei muito curiosa então acabei por trazer este que é no Tom02 Fall Rose e é mesmo um rosinha sério não me via com rosinhas mas é assim um rosinha boa com um rosinha velho pronto eu tenho uma foto eu vou deixar aqui para vocês gostei mesmo muito para terminar e porque eu também não tenho esta loja tão perto quanto isso que é a NYX fui lá e também para aproveitar a promoção que eles tinham na altura que a Happy Hour que era leve 3 produtos de rosto e pague apenas 2 e eu e a minha cunhada juntámos e trouxemos tanto eu como ela trouxemos uma base e depois ela trouxe o pó HD da NYX que eu também recebi no Natal que eu lhe aconselhei porque eu gosto muito daquele pó de Borley então eu trouxe esta base que ainda não experimentei por acaso ainda está por abrir ela é Stay Matte But No Flat é Liquid Foundation e gente não sei trouxe mesmo porque eu gosto de bases eu gosto de experimentar bases e também porque as minhas bases que eu tenho neste momento eu só consigo utilizar duas porque foi duas que eu comprei recentemente porque eu estou muito branca e o verão não há meio de chegar não há meio da pessoa ganhar uma corzinha então quis trazer outra para ver se sem outras opções de base não é? então trouxe esta e vamos ver e foi isto foi isto o meu vídeo de comprinhas e recebidos foi muito pouco mas foi isto eu limitei-me a trazer apenas o que precisava no domingo fiquei assim um bocadinho triste porque fiquei com a sensação de que não visitei a feira toda faltou-me ir a alguns estantes que estava com vontade de ir depois passou-me depois já estava cansada porque é muito barulho é muita muita confusão mas gostei ainda mesmo da Expo Cosmética eu gosto sempre da Expo Cosmética gostei mesmo muito de lá estar e é sem dúvida aquela feira em que eu vou visitar sempre porque apanham-se preços muito bons estamos com meninas que não podemos estar sempre e sério gente eu gosto muito aconselho-vos muito para o ar na irem porque é muito 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 fixe é uma tarde muito bem passada acreditem é uma tarde muito bem passada e pronto foi isto espero muito que vocês tenham gostado espero que tenham gostado de me ver de volta neste formato de vídeos eu estarei cá por mais uns tampinhos e só para vos descansar porque vocês estão muito com receio que eu vá-me embora mas não não está nos meus planos pois é o vosso apoio tem sido incrível e não estamos nos meus planos pois é descansem vemos-nos então no próximo vídeo no próximo vlog não sei vamos ver tchau tchau